Isso. Mas olha só, eles ajudaram a eleger Jair Messias Bolsonaro. Eles quem? O movimento LGBT. Por quê? Porque Bolsonaro nasce exatamente comigo na Comissão de Direitos Humanos. Ele já era deputado há muito tempo atrás, mas quando eu assumo a presidência da Comissão de Direitos Humanos, Bolsonaro ficou colado em mim. Todas as entrevistas que eu dei, ele está do meu lado. Ele dizia, você é o tira bom e eu sou o tira mal. Como pastor, eu não posso mandar ninguém para aquele lugar. Você vai ser o vice dele? Fala aqui para a gente. Já deve saber. Não tem como saber isso. Tem ninguém aqui. Abre o jogo. Não, não tem. Marcão. Não tem, não tem. Ela está rindo lá. Ele está rindo. Olha, está gaguejando. Até agora ele estava tranquilão. A gente falou isso. Ah, não. Só carinho. Posso falar? Jujuba. Sim ou não? Não. Ou talvez? Só o futuro sabe. Só Deus sabe. Mas voltando. Bolsonaro nasce ali na Comissão de Direitos Humanos. Porque como pastor eu tenho limitação. Eu tenho vontade de mandar a pessoa para aquele lugar, mas não posso. O Bolsonaro mandava. Ele ficava com uma plaquinha aqui do meu lado. Você que trabalha na padaria e perde o horário e faz com que o pãozinho queime. Bolsonaro é terrível. Esse não é muito cheio noção. Esse era o Bolsonaro. Ele fazia isso mesmo? Fazia. Tem fotos, tem tudo. Você lembra disso? O que aconteceu? Já vi umas dessas. O que aconteceu? Ele começou a crescer. A crescente veio porque começamos a mostrar para o Brasil todo que ser branco no Brasil, hétero e cristão virou bicho. Você é perseguido. Você não pode ter um posicionamento que está aqui. Eu não posso falar. Hoje, até como deputado, eu tenho medo porque tem um amigo meu que foi preso. Como é que um parlamentar é preso por expor o que ele pensa se a Constituição Federal me dá... Estão querendo prender comediante. Não sei se você sabe aí. Pois é. A Constituição diz que o direito de um parlamentar é inviolável. O meu direito de fala pode ser até merda o que eu falar, mas eu posso falar. Eu fui eleito para isso. Aí, um deputado fala está preso, está com torno da zeleira. Os dias que estamos vivendo no Brasil são dias obscuros, sombrios. Tenho medo. Está aí, você ameaçou me chamar para cá e as pessoas te lacraram. Como é que você pode... Se você vive disso, se é o seu trabalho entrevistar as pessoas...